Fala, Diguinho, beleza? Eu sou Robinho de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Tudo bem, parceiro? Quando que você vem aqui para Corumbá pescar, mano? Chega mais! Bom, parece que me conhece, né? Parece que... Vem aí o grande pescador que sou, né? Já vislumbrando minha vara e... Fez o convite na hora certa, vou providenciar isso. Ah, vou providenciar.